Começa agora a 12ª edição do Boletim da Psicologia, apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o Sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. O CFP, os Conselhos Regionais de Psicologia e a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP, realizam nos estados seminários virtuais para discutir os desafios do ensino remoto na formação de Psicologia, tendo como referência a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação. Participaram das reuniões coordenadoras de curso, orientadoras, supervisoras e representantes estudantis locais. De cada encontro regional, será sistematizado um conteúdo a ser discutido em âmbito nacional. Segue a mobilização para garantir a votação ainda neste primeiro semestre do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação. Ainda dá tempo de participar desta importante campanha em defesa da educação básica no Brasil. Envie mensagem aos parlamentares pedindo para votarem o Fundeb PEC 15-2015, ainda no primeiro semestre de 2020. Acesse o site cfp.org.br barra vota Fundeb e envie sua mensagem. Faça parte dessa mobilização. Organizada pela Comissão de Direitos Humanos do CFP, foi realizada uma live no dia 30 de junho sobre drogas, tortura e conservadorismo nas comunidades terapêuticas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que propõe alterações no Código de Trânsito Brasileiro. O texto prevê validade de 10 anos da Carteira Nacional de Habilitação para condutores e condutoras com até 50 anos de idade, de 5 anos para motoristas com até 70 anos e de 3 anos para cima dos 70 anos. Desde que o projeto de lei foi proposto, o Conselho Federal de Psicologia e Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego tem acompanhado a tramitação da matéria, realizando diálogos com a categoria e também com parlamentares. Na avaliação da conselheira do CFP, Alessandra Almeida, a ampliação da validade da CNH é o principal retrocesso do projeto. A gente entende que o aumento no tempo de avaliação e de perícia dos profissionais, sobretudo do trânsito, elas colocam em risco não só esses profissionais, mas a sociedade de uma maneira geral, considerando as estatísticas que nós já temos e, pior, a resistência na transformação dessas estatísticas, sobretudo se a gente considera as rodovias brasileiras que são das mais perigosas do mundo. Agora, a proposta segue para o Senado. O CFP e a BrapCity seguem monitorando a tramitação da matéria. Então, eu gostaria de convocar todo mundo, todos os psicólogos do trânsito, mas não só, todo mundo, todas as categorias que possam nos ajudar a preservar essas vidas, que possam nos ajudar a desenvolver uma saúde cada vez melhor, um bem-estar e uma qualidade de vida, porque, com isso, toda a população estará em boas condições quando estiver na rua. Legenda Adriana Zanotto